Ah, sabemos que o tradicionalismo religioso tem invadido as igrejas evangélicas e naquilo que concerne a mesa do Senhor, a gente percebe irmãos que muitos que participam dessa mesa que é a ceia do Senhor, que é colocada para a sua igreja, para o seu povo redimido, que ele comprou, que ele alcançou tem participado com uma irreverência muito grande, ou mesmo sem saber o real significado ó, vamos lá hoje no culto que vai ter a ceia do Senhor para que quando nós irmãos formos participar da mesa, a gente tira aquela ideia do tradicionalismo religioso a gente vai ver as implicações dessa mesa na nossa vida quando então nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo não apenas contemplar, mas irmãos, participar de uma forma muito real, espiritual de uma forma que tem ali a realidade do Espírito trazendo tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Cristo fez então nós vamos ler hoje, 1 Coríntios 11, o verso 26 que a palavra, ela diz assim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciai a morte do Senhor até que ele venha vamos ter uma palavra de oração Pai, mais uma vez nós te damos graças pelo privilégio de poder nos assentar aos teus pés para aprender de ti, Pai para que Cristo mais uma vez nesta manhã possa ser acrescentado em nós algo mais das belezas insondáveis dele nós somos tão limitados ó Pai, para receber tudo aquilo que Cristo é por isso Pai, nós confiamos que tu mesmo esteja acrescentando em cada um de nós como corpo de Cristo a igreja pela qual Cristo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a lavado por meio de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mancha, sem mácula porém santa e sem defeito Pai, nos dê revelação da graça para falarmos deste assunto que é tão contundente deste assunto ó Pai que o Senhor pode pelo teu Espírito mover os nossos corações para que quando nós contemplarmos a tua mesa nós a participamos com reverência e santo temor e desfrutando da pessoa bendita de Cristo Pai é o Senhor mesmo Pai quem vai nos conquistar não somos nós não há nada em nós que possa Pai levar os irmãos a contemplar esta mesa a não ser o teu Espírito quem a coloca ela diante de nós Pai Santo nos dê luz nos dê visão nos dê revelação nos dê sabedoria e entendimento espiritual para vermos além da letra para contemplarmos e tocarmos a tua realidade no nome de teu Filho Jesus Amém Irmãos tudo que vamos falar aqui hoje tem a ver com a mesa do Senhor tudo absolutamente tudo então eu queria irmãos que vocês hoje não se distraíssem ficassem bem concentrados para nós vermos juntos eu creio que se nós todos juntos tivermos este anelo este anseio em conhecer esta bendita mesa na qual envolve toda a pessoa de Cristo toda a trindade também se reúne em torno desta mesa e esta mesa para que então ela seja a realidade espiritual na nossa vida nós vamos dar alguns passos que quem sabe o Espírito Santo possa fazer com que a nossa alma se anele a esta mesa para que um dia em que nós fomos participar da mesa irmãos todas as vezes o Senhor assim permitir nós venhamos a participar da mesa de uma forma muito especial diferente anelante e saber quando nós nos tivermos em torno da mesa saber que nós vamos tocar ali toda a realidade espiritual a mesa do Senhor não é uma mesa de novidades é uma mesa que foi instituída em simbologias desde o antigo testamento Deus vem mostrando toda a realidade contida existente nessa mesa irmãos o Espírito Santo quer e deseja e almeja que nós então venhamos a priorizar a ceia do Senhor na nossa vida irmãos como que algo que não pode ser trocado por absolutamente nada eu sei que hoje muitas pessoas às vezes troca a mesa do Senhor talvez por uma simples festa de aniversário talvez por uma simples amizade que chegaram em casa os amigos ali nós fazemos uma reunião não podemos participar da mesa porque chegou amigos em casa irmãos isso é profanação isso é não considerar a mesa do Senhor essa mesa é dele que foi posta para nós irmãos deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui essa mesa ela tem tudo a ver também com a nossa libertação para a nossa saída do pecado e entrar na vida então uma pergunta aqui o que nos separava de Deus do nosso Pai só uma coisa uma coisa chamada morte uma coisa chamada pecado por causa do pecado todo homem e mulher sem a vida de Cristo está separado de Deus porque há uma morte reinando fazendo este grande abismo entre nós e o Pai irmãos mas eu quero que vocês prestem atenção e que aprecie os textos que vamos ver aqui hoje que vocês guardem no coração como algo não vindo de mim mas do próprio Senhor exortando através dos meus lábios para que essa mesa irmãos possa ter na nossa vida significados indeléveis profundos e contundentes deixa eu mostrar para vocês alguns significados dessa mesa abra sua Bíblia em Josué capítulo 4 nós vamos começarmos irmãos a ficarmos encantados com aquilo que Cristo é e fez por nós aqui vou mostrar para vocês apenas em figuras do quais são as implicâncias da mesa do Senhor aqui tem tudo a ver com a mesa então que o nosso foco seja tão somente na mesa do Senhor e o que nos entristece também irmãos é que muitos dos nossos irmãos poderiam estar aqui hoje para poder participar desses ensinos sobre a mesa e não estão porque tem outras prioridades a não ser o corpo de Cristo a vida da igreja irmãos capítulo 4 a partir do verso 1 preste atenção aqui amados a palavra fala assim olha tendo pois todo o povo passado o Jordão falou o Senhor a Josué dizendo tomai do povo doze homens um de cada tribo e ordenai-lhes dizendo daqui do meio do Jordão do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés tomai doze pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que a vez de passar esta noite chamou pois Josué os doze homens que escolheram dos filhos de Israel um de cada tribo e disse-lhes passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão e cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel para que isto seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo que vos significam estas pedras então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor em passando ela foram as águas do Jordão cortadas estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel então irmão a gente vai hoje responder uma pergunta aqui porque que a ceia a mesa do Senhor foi um memorial instituído pelo Senhor primeiro que nós temos que saber uma coisa muito importante a palavra Jordão aqui no na língua original no hebraico ela significa descida ela significa morte o povo de Israel chegaram quando saíram do Egito chegaram aqui no Jordão e a palavra vai dizer que o Jordão ele significa morte para que eles então adentrassem a terra de Canaã eles tinham que passar o Jordão e o Jordão significa morte então o Jordão é que separava a terra de Canaã que é uma figura da plenitude de Cristo e existia uma morte o Jordão descida morte então quando o povo de Israel chegou ali nas cibanceiras do Jordão nas bordas do Jordão na orla na orla do Jordão a palavra fala no capítulo 3 que ele transbordava porque havia um enchente como que fazer para o povo passar agora mas Josué deu ordem para o povo se você ler por exemplo aqui no capítulo 3 no versículo 6 a palavra fala assim Josué dizendo o seguinte e também falou ao sacerdote dizendo levantai a arca da aliança e passai adiante do povo levantaram pois a arca da aliança e foram andando adiante do povo queridos a arca estava no meio do povo mas quando chegou no Jordão que eles tinham que atravessar aquele rio e ele transbordava nas ruas ribanceiras estava enchente um rio muito grande extenso que separava o povo de Israel a nação de Israel da terra de Canaã que é uma figura de Cristo a terra de Canaã na Bíblia é uma figura de Cristo e das suas plenitudes então existia uma morte ali no meio agora irmãos olha que lindo é isso Josué pediu para que aqueles irmãos que estavam trazendo a arca no ombro passassem a frente por quê? porque Cristo na obra da cruz em todas as coisas ele tem que ter a primazia passaram a frente então quando aqueles sacerdotes relaram o pé na água ali no chão ela se abriu então eles entraram e a arca parou no meio e todo o povo de Israel passaram o Jordão a pé em chuto queridos isso tem tudo a ver com a mesa do Senhor porque irmãos Jordão significa morte e a arca é uma figura de Cristo também tudo que é arca é figura de Cristo e quando essa arca entrou na morte entrou no Jordão elas se abriram para que o povo de Israel pudesse entrar numa vida tomar posse daquela terra que fala da plenitude de Cristo que lindo é isso irmãos vocês entendem porque a mesa do Senhor ela tem significado tão profundos e tão tremendos porque nós não teríamos condições de passar do outro lado do Jordão vencer a morte porque a morte nós nascemos com ela a morte nós já nascemos com o vírus dela dentro de nós mas Cristo não tinha pecado não tinha nada a ver com a morte então ele entrou na morte lembra de Hebreus 2 de 14 a 15 lembra lá que fala que ele entrou na morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte saber o diabo então quando a arca entrou no Jordão ela se abriu as águas se abriram pararam de um lado e de outro então eles entraram no Rio Jordão ali Jesus estava vencendo a morte para que seu povo pudesse passar do outro lado terra de Canaã para desfrutar da posse da terra que fala das belezas insondáveis de Cristo então irmãos a nação de Israel para entrar em Canaã tinha ali o Jordão esse grande rio que era intransponível né então o povo tinha que cruzar o Jordão para que pudesse então entrar na abundância ali daquela terra mas para isso o rio tinha que ser partido para que eles então pudessem partir e entrar do outro lado e tomar posse daquela terra queridos a arca da aliança foi na frente por isso que abriu o Jordão para que o povo pudesse entrar na posse daquela terra e ali irmãos o que é interessante aqui no 4 versículo 6 para que isso seja por sinal entre vós entre vós e quando vossos filhos no futuro irmãos claro que eu sei que existem muitos pais que as vezes os filhos ficam vendo os pais participar da mesa do Senhor aqui irmão nós temos que lembrar os nossos filhos porque eles vão perguntar pai mãe por que vocês foram lá na frente participar dessa mesa é pra nós em casa sentar com os nossos filhos e fazer lembrado olha filho desde o passado essa mesa fala que nós nascemos mortos em delitos e pecados mas que Cristo veio e entrou na morte e ele destruiu a morte na sua morte na cruz para que então nós pudéssemos ter acesso a esta mesa do Senhor porque irmãos vocês sabem que eles saíram do deserto para a terra de Canaã e que este mundo Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflição este mundo é aflição e nós estamos irmãos no deserto você não percebeu ainda que nós estamos dentro desse deserto que é tanto assassinatos que é tantas mortes que é tantos adultérios que é tanta falta de compromisso que é aflição o povo de Deus neste mundo não faz outra coisa a não ser sofrer no mundo tereis aflição lembra que disse o nosso Senhor então nós estamos nesse deserto irmãos mas nesse deserto o Senhor Ele prepara uma mesa para nós Cristo é o nosso alimento Ele é aquele que satisfaz a nossa fome Ele é aquele que satisfaz a nossa sede então tudo isso tem a ver com a mesa do Senhor quando nós nos reunimos é um privilégio muito grande irmãos eu sei que em nossos cultos temos reunião de oração sei que nossos cultos tem louvor tem pregação da palavra irmãos mas a mesa do Senhor é ali que nós vamos tocar toda a realidade espiritual da beleza de Cristo então quando formos participar da mesa do Senhor irmãos temos que participar com esta consciência em que nós estamos tocando porque todo aquele irmão ou irmã que participa da mesa sem considerar essas realidades pode ter certeza de uma coisa que vai ficar fraco enfermo doente sem realidade espiritual porque está participando por apenas participar mas irmãos temos que verificar que quando esta mesa é colocada diante de nós temos que pensar que é o próprio Senhor que a colocou para nós desfrutarmos dela com alegria com alegria tem pessoas que não tem nenhuma motivação por participar da ceia não, hoje eu gritei com a minha esposa gritei com o meu marido então não posso tomar a ceia querido isso é engano do diabo a ceia é para nós esquecermos da nossa vida miserável que nós levávamos anteriormente a nossa ceia é para que o Senhor coloca diante de nós é para nós participarmos com alegria como celebrantes porque Cristo venceu o pecado diabo a morte e nos coloca esta mesa para nós povo de Deus participarmos dela porque ele sabia que você ia errar sabia que você mãe ia errar com seu filho que você marido ia errar com a sua esposa por isso temos que participar desta mesa para a gente esquecer daquilo que ele manda que é para nós esquecer que é dos nossos pecados dos nossos pecados eles não se lembra mais foi perdoado você está liberto você está livre o que impede de participar da mesa e muitos vem com aquela carinha de compungido meu Deus não é com alegria estamos participando irmãos de uma mesa onde o celebrante está vivo em nosso meio contemplando todas essas realidades como nós precisamos irmãos irmãos então o que nos separa da vida eterna era a morte mas Cristo ele entrou na morte irmãos para que tomássemos posse daquela vida maravilhosa né então aqui porque todas as vezes que comer desiste pão e beber desucalice anunciai a morte do senhor até que ele venha é importante irmãos nós entendermos que esta mesa não fala de nenhuma novidade Jesus Cristo não vem trazer através da sua mesa coisas novas para a igreja olha uma novidade agora não é coisas bem antigas coisas que em realidade espiritual aconteceram dois mil anos atrás quando Cristo morreu na cruz ele estava ali instituindo a libertação do pecado e a mesa dele para que então nós celebrássemos constantemente porque o Espírito Santo irmãos quer que nós sempre venhamos lembrar que um dia nós fomos cativos do Egito do mundo é mas esse mundo não tem mais nada a ver conosco hoje porque o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo então nós fomos convidados para participar da mesa do senhor de uma forma alegre e festiva então irmãos essa introdução e a gente vai caminhar um pouquinho aqui aí no nosso boletim tem o propósito de dirigir a atenção de todos aqueles que amam a cristo e as coisas que ele instituiu a um interesse mais fervoroso e afetivo nesta importante revigorante ordenança o bendito senhor conhecia muito bem a inclinação dos nossos corações de nos esquivarmos dele e um dos outros e pelo menos um dos seus propósitos na instituição da ceia foi o de impedir esta nossa tendência ele desejava reunir o seu povo em torno da sua bendita pessoa desejava pôr-lhes uma mesa onde tendo em vista o seu corpo ferido e o sangue derramado pudesse lembrar-se dele e da intensidade do seu amor por nós irmãos uma das coisas fundamentais que não devemos esquecer quando participamos da mesa é do amor intenso dele por cada um de nós ele lembrou de você ele escolheu você para você ser dele chamou você pelo teu nome vem para mim creia na obra consumada do calvário que eu libertei você do seu pecado agora você é meu porque ele nos ama com amor tão intenso irmãos e graças ao senhor nós podemos ter os ouvidos abertos para ouvir a voz poderosa dele que entrou em nosso coração e processou e fez uma regeneração tirando nosso pecado para que então a trindade santa pudesse habitar dentro de nós irmãos sem essa realidade nós não vamos compreender nada do amor de Deus vamos ler aqui Jeremias 31 verso 3 a palavra fala assim de longe se me deixou ver o senhor dizendo com amor eterno eu te amei por isso com benignidade te atraí irmãos com amor eterno eu te amei essa palavra amor eterno ele é um amor tão intenso é um amor total e absoluto ele é amor lembra que nós dissemos aqui algumas vezes algum dos nossos estudos que quando nós começamos a enxergar nos irmãos defeitos significa que nós amamos tão pouquinho os nossos irmãos porque a palavra fala em 1 Pedro 4 8 que o amor cobre multidão de pecados irmãos então tudo aquilo que Cristo fez no calvário ele fez por amor a cada um de nós um amor eterno porque irmãos essa palavra que com amor eterno eu te amei uma vez que nós então tivemos olhos abertos para crer neste fato consumado nós somos dele eternamente pode ter certeza de uma coisa também que o amor dele não vai diminuir nem mesmo um milímetro com relação a mim e a você ele vai te amar eternamente com amor incomparável com amor muito grande queridos veja que este amor aqui às vezes nós temos uma tendência pelo nosso egoísmo de pensar puxa ele me amou porque eu sou alguém muito especial porque eu busquei porque eu procurei não sabe porque que ele nos amou todo aquele que creu na sua morte e ressurreição com Cristo é da geração de Abraão Deus nos amou a cada um de nós em Abraão que também lá na frente é uma figura do nosso Senhor então se de fato você é amado hoje porque este amor dele é um amor eterno vem de geração em geração até chegar a nós deixa eu explicar isso biblicamente abra sua bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 4 Deuteronômio capítulo 4 nós vamos ler aqui irmãos a partir do versículo 35 veja que lindo que é isso aqui Deuteronômio 4 a partir do versículo 35 veja aqui que lindo que é isso irmãos e por favor irmãos guarde esses textos no coração para que você nunca se aparte deles para que você faça lembrança desses textos 4 de Deuteronômio a partir do verso 35 a palavra fala assim a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus nenhum outro há senão Ele essa palavra aqui mostrado significa que Ele se revelou a nós porque se Ele não tivesse revelado a nós nós não teríamos conhecido irmãos Ele quis se revelar a você e a mim né versículo 36 presta atenção dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e do meio do fogo ouviste as suas suas palavras nós sabemos que Jeremias 23 29 fala que a palavra do Senhor é fogo e martelo que esmiúça penha agora olha o versículo 37 irmão por quanto amou teus pais por quanto amou teus pais no caso aqui Abrão Isaac Jacó e escolheu a sua descendência depois deles nós já éramos amados antes de nós termos nascido porque Ele nos amou já nos amou em Abraão por quê olha por quanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles ou seja em Abraão nós somos escolhidos e amados pelo Pai e o que mais e te tirou do Egito ele mesmo presente e com a sua grande força irmãos você consegue enxergar a beleza desse texto aqui irmão você consegue ver que Ele tem nos amado de geração em geração desde Abraão descendência depois deles é eu e você porque nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão porque Ismael também descendeu de Abraão talvez tem muitos aí por um desencargo de consciência frequentam os templos evangélicos mas não tem nenhuma realidade não sabe para onde que vai se morrer e vão perecer porque não creem na realidade de Cristo e sua obra consumada no Calvário irmãos e quando nós temos essa visão quando nós não temos essa visão nós somos levados a perder a santidade do Senhor aí coisas começam a nos envolver irmãos hoje pela manhã minha esposa me mostrou para mim um anúncio de uma igreja evangélica que vai fazer uma festa uma festa essas festas que tem de Junina mas coloca um outro nome coloca o arraial do não sei o que o arraial da batata o arraial do milho e com a ajuda do município com o apoio da prefeitura municipal queridos isso é sincretismo diabólico o Senhor não está envolvido nisso isso é festa dos evangélicos dos crentes mas não de um santo de Deus não de um filho de Deus que quando nós participamos desse tipo de coisa queridos é aos demônios que nós estamos participando porque é um mesclado entre mundo e igreja e a igreja irmãos é um povo separado não tem nada a ver com o mundo mundo é mundo está um tom perecendo ainda com a palavra de Deus na mão mas não quer o Senhor não quer a realidade misericórdia irmãos que o Senhor que o Senhor nos dê visão e revelação para dizer não as coisas do mundo que vem em nome de Deus não tem nada a ver com o Senhor irmãos olha o versículo 39 irmãos por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há guarda pois os seus mandamentos e os seus mandamentos que te ordeno hoje para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre essa terra é Cristo nós não podemos irmãos mesclar com este mundo misericórdia que coisa mais isso aqui eu fico pensando como é que está o pai olha para isso é uma repugnância é um asco nós não podemos irmãos participar desse tipo de festa onde o Senhor não está envolvido onde a igreja se mistura com o mundo é o casamento mais diabólico que existe mesclar Deus e o mundo isso não tem na palavra nós somos um povo separado o povo de Deus irmão segundo números 23 21 a palavra fala que nós somos um povo que habita só habita só um povo separado um povo santo também nós não podemos impedir quem queira ir né porque o Senhor tem os seus os que é do Senhor é dele ele conhece os que é do Senhor vivem uma vida mesclada ai eu estou hoje na igreja aleluia glória a Deus amanhã eu estou no mundo participando das coisas podres que é do mundo e depois como vamos nos achegar diante da mesa do Senhor ah irmãos misericórdia que o Senhor tenha misericórdia de nós então com amor eterno eu te amei por isso com benignidade te atraí ele nos atraiu foi para nos libertar do nosso pecado para que nós pudéssemos chegar diante da mesa do Senhor com nosso coração limpo purificado e participar com alegria amando como ele nos amou nós podemos olhar adiante para o futuro e contemplar a glória da qual a cruz é o eterno fundamento em sua mesa mais do que em qualquer parte nós vamos aprender a esquecer das nossas divergências e amar-nos uns aos outros podemos ver a nossa a nossa volta aqueles que o amor de Deus tem convidado para banquetear os quais o sangue de Cristo os tem tornado idôneos para que ali em torno da mesa do Senhor comparecessem Cantares 351B comei e bebei amigos bebei fartamente ó amados queridos essa mesa aqui também nos lembra uma coisa muito interessante que não é pelos nossos méritos ah eu fiz eu preguei para muita gente essa semana ai meu Deus tem eu falei que uma vez que as vezes o Senhor sempre nos corrige e nós temos que pedir para que o Senhor sempre nos corrige eu anunciei durante muito tempo que nós temos que ter paixão pelas almas pelos pecadores nada disso as vezes nós podemos ter paixão pelas almas e não pelo Senhor o foco está errado se nós tivermos paixão pelo Senhor nós vamos ter paixão pelas almas as vezes eu posso dizer o seguinte irmãos nós temos que ter paixão pelas almas temos que rogar pelo mundo quem que mandou nós rogar pelo mundo onde é que você viu isso na Bíblia que nós temos que interceder para o mundo ser salvo onde é que você viu isso se você ler em João 17 Jesus vai dizer o seguinte pai não rogo pelo mundo mas por aqueles que irão crer em mim por intermédio da tua palavra porque o pai já tinha os seus no mundo nós não podemos rogar pelo mundo ah Deus salve os pecadores do mundo ele não pediu para você orar dessa maneira Jesus orou pai pai não rogo pelo mundo rogo por aqueles que irão crer em mim por intermédio da sua palavra né irmãos será que até quando a gente vai viver uma vida sem discernimento espiritual irmãos é aí vem aí um filho do diabo não nós temos que rogar pelo mundo sim meu senhor diz que não ah então vai acontecer alguma coisa na sua vida queridos o meu pai nunca fez ameaças para mim ele fala assim quem crer será salvo quem não crer já está condenado ele nunca usa uma camisa de força para me puxar para ele ele fala assim se alguém quiser vir após mim a si mesmo se negue dia a dia tome a sua cruz e signa querido se você quiser deixar o senhor você pode deixar ele não te obriga mas você vai sofrer as suas consequências porque está escrito entende então aqui queridos essa mesa é para a gente comer e beber amigos palavra amigos é do am do amor meus amores ele está dizendo o seguinte comei e bebei meus amores bebei fartamente ó amados queridos todos nós somos sustentados pelo mesmo pão pelo mesmo poder que tem essa mesa de quem que nós aqui comei e bebei o que comei dele bebei dele porque irmão sem ele neste mundo neste deserto nós não conseguiríamos sobreviver espiritualmente se nós nos alimentarmos de Cristo abra sua bíblia no evangelho de João capítulo 6 João 6 a partir do versículo 48 é para comer mas para comer o que? para comer Cristo para beber Cristo ele é a verdadeira comida ele é a verdadeira bebida João 6 versículo 48 a palavra fala assim olha Jesus disse assim eu sou o pão da vida eu sou o pão da vida vossos pais comeram maná no deserto e morreram este é o pão que desce do céu que desce do céu porque o verbo se fez carne e habitou entre nós este é o pão que desce do céu encarnação para que todo que dele comer não pereça está vendo irmãos ele continua dizendo olha como o espírito nos chama a atenção aqui irmãos 51 eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne disputavam pois os judeus entre si dizendo como pode este dar-nos a comer a sua própria carne respondeu-lhes Jesus em verdade verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do seu sangue não tendes vida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira bebida e o meu sangue é verdadeira perdão pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida quem comer a minha carne beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo pai quem de mim se alimenta por mim viverá irmãos vocês estão vendo aqui o significado tem essa mesa para nós irmãos nós não cremos que aqueles símbolos o cálice e o pão são literalmente o corpo de Cristo porque não é mas espiritualmente para a igreja é porque quando Jesus partiu o pão o que ele disse tomar e comei isto é meu corpo que é dado por vós em realidade espiritual para a igreja é o corpo de Cristo irmãos quando nós trocamos a mesa do Senhor por qualquer outra coisa é profanação o que que vocês se lembram de Exaú a palavra fala que ele foi profano e foi impuro profano tem a ver com promiscuidade sexual uma série de coisas nojentas e podras não é isso mas Exaú por que que ele foi profano porque ele trocou o espiritual pelo material por um prato de lentilhas se você procurar na Bíblia você não vai encontrar nenhum versículo que fala que Exaú foi um promiscuo um impuro mas a Bíblia diz que ele foi por que porque trocou a mesa do Senhor por outra coisa ah eu estou com a dorzinha hoje nas minhas costas eu não posso participar da mesa queridos misericórdia misericórdia ou nós irmãos somos filhos de Deus em Cristo ou então vamos plantar batata que é melhor vai curtir sua vida então você não quer o mundo o mundo está aí de portas abertas para abocanhar você curte o mundo mas depois não vai se arrepender quando chegar diante dos reis dos reis e ouvir aquela palavra apartai-vos de mim malditos para o fogo interno porque não levaram irmãos a mesa do Senhor a sério e você vai morrer assim como também eu vou não vai ficar para a semente queridos olha o convite comei e bebei amigos bebei fartamente ó amados irmãos vamos continuar a ceia do Senhor é portanto pura e simplesmente uma festa de ações de graças de agradecimento por graça já recebida ele que preparou essa mesa então a obra foi consumada louvor e não oração e a expressão adequada aqueles que se sentam a mesa do Senhor é verdade que tenhamos muito pelo que orar muito a confessar muito o que lamentar mas a mesa não é lugar para lamentações mas de louvor a ceia é uma celebração e as escrituras nos ensinam em Salmos 100 versículo 1 celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras a palavra aqui irmãos júbilo significa encher de alegria encher de alegria a mesa é para nós o seu povo quando nós participamos dessa mesa é como se nós dissemos para o Senhor estamos aqui dando glórias a ti exaltando o seu nome porque tu és grande e venceste e nos colocou uma mesa irmãos lembra do Salmo 23 quando ele diz assim prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos o irmão McIntosh há uns 400 anos atrás ele escreveu uma coisa muito interessante que diante dessa mesa irmãos quando nós participamos dessa mesa nós estamos ali também diante de inúmeros adversários principados e potestades e o mundo eles cogitam contra esta mesa de que maneira aqueles que são vencedores em Cristo que amam o Senhor vão lutar e vão estar aqui participando dessa mesa que ele preparou para nós aqueles que são vencidos pelo mundo né às vezes vai tomar um tereré com os amigos às vezes vai numa festinha aí cheguei atrasado não posso ir eu tenho que assistir um filminho hoje muito interessante não posso participar entende? então o mundo já os venceu porque irmãos prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos nossos inimigos começam com o mundo diabo satanás tudo cogita contra essa mesa mas irmão se você tiver fortalecido no Senhor como Paulo fala lá em Efésios 6 fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para resistir no dia mau queridos nós vivemos dias maus maus e o mundo é um imã puxando você para lá e para cá ele vai inventar mil pretextos para você não ouvir a palavra não ouvir a palavra um dia você está com a mente tudo carregada talvez pesaroso aí eu tenho que ir para a igreja aí você vai aí eu ouvi a palavra querido você está totalmente perdido iludido você precisa de Cristo se fortalecer dia a dia e aos domingos se alimentar do Senhor Jesus Cristo participando da mesa com uma alegria né abra lá em Isaías 24 versículo 14 e 16 Isaías 24 14 a 16 é para nós exaltarmos o justo Senhor que está no nosso meio que é que nós sejamos celebrantes a palavra ela diz assim Isaías 24 14 a 16 eles levantam a voz e cantam com alegria tem uma causa irmãos a palavra glória significa a presença dele então na mesa do Senhor irmãos nós temos que enxergar espiritualmente que o Senhor está presente por isso que temos que apresentar diante dele com louvor com alegria com júbilo olha aqui eles levantavam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor exultam desde o mar por isso glorificar é o Senhor no oriente e nas terras do mar ao nome do Senhor Deus de Israel dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo você sabe de quem que é essa voz aqui no versículo 16 dos confins da terra que palavra que aparece aí ouvimos quem que de quem que esse ouvimos aqui irmãos da trindade santa dos confins da terra não é só nós irmãos mas de toda esta terra porque dos confins da terra a trindade ouve cantar glória a quem ao justo glória a quem ao cordeiro que morreu numa cruz por você e lhe atraiu no seu corpo e lhe crucificou e lhe fez morrer e lhe deu uma nova vida pela ressurreição glória ao justo que faz eu e você ser justo irmãos que lindo é o nosso Senhor irmãos como outras coisas não pode ocupar o lugar do Senhor na nossa vida nós somos dele e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si se você quiser ser um religioso irmãos Deus não vai impedir você de ser um religioso ele vai até sabe ele não força nosso Senhor é um cavaleiro mas ele sofre ele sofre e sofre mas irmãos vamos continuar aqui irmãos o Senhor nos convidou para a festa e ordenou que apesar de todas as nossas deficiências puséssemos a plenitude do seu amor e a eficácia do seu sangue entre as nossas almas e tudo mais e quando o olhar da fé está ocupado com Cristo não há lugar para nada mais se o meu pecado for o objeto em vista e o que prende os meus pensamentos é natural que eu deva sentir-me miserável pois estou olhando na direção exatamente oposta daquilo que Deus ordena que eu contemple estou recordando a minha miséria e pobreza que é exatamente o que Deus me manda a esquecer queridos tem coisas que nós esquecemos de esquecer e tem coisas que nós esquecemos de lembrar o que que nós temos que esquecer irmãos que quando Cristo morreu naquela cruz quando ele nos atraiu ele deu fim nos nossos pecados vamos ler aqui Miqueia 7 19 tornará a ter compaixão de nós pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar irmãos aonde que ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar queridos lembra de apocalipse 21 profundezas do mar sabe o que significa no original significa esquecimento lançou no fundo do mar esquecimento e na nova Jerusalém a palavra fala que o mar já não existe não vai ter mais pecado irmão porque ele destruiu na cruz o nosso pecado como a gente faz tão pouco caso da mesa dele que coração duro pertinaz ao nosso irmãos abrem Hebreus capítulo 8 a gente precisa irmãos conhecer o senhor em realidade espiritual não de uma forma de uma crendice medíocre capítulo 8 de Hebreus olha o que diz o versículo 12 irmãos que significa lançar os nossos pecados nas profundezas do mar olha o que ele está dizendo aqui irmãos diz assim pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei nunca ele vai lembrar dos seus pecados porque ele já perdoou e aquilo que Cristo fez o pai aceitou que lindo para o nosso coração como nós vamos participar dessa mesa com tristeza jamais me lembrarei dos seus pecados capítulo 10 versículo 17 de Hebreus olha aqui olha que lindo deixa eu ler o 16 também preste atenção diz assim a palavra esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porém no seu coração as minhas leis e sobre a tua mente as inscreverei e acrescenta também 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 de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre irmãos isso não toca o seu coração duro que maravilhoso ao nosso Senhor irmãos vocês entendem o que significa participar da mesa do Senhor irmãos não com carinho assim de tristonho ai não com alegria com júbilo porque o Cristo que está nessa mesa ele vive ele morreu mas ele vive pelos séculos dos séculos amém queridos que maravilhoso é o nosso Senhor então ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar acabou com eles não existe mais pecados mas vamos continuar naquele momento de profunda apreensão em que nosso Senhor poderia estar triste pela morte na cruz que logo enfrentaria o Senhor Jesus pôde dar graças o gozo que inundava sua alma era profundo demais para ser perturbado pelas circunstâncias ao seu redor vamos ler aqui Lucas 22 19 e tomando um pão tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo isto é meu corpo oferecido por vós fazer isto em memória de mim imagine irmão o Senhor Jesus sabia que pouco tempo ele estaria enfrentando a cruz separação do do pai e ele pôde tomar este pão e tendo dado graças irmãos quão triste fica o Espírito Santo quando ele encontra em nós pelas circunstâncias murmuração nos nossos lábios isso não vai dar certo ai eu queria não irmãos imagina o Jesus e ele era o Cristo encarnado o Deus encarnado humano ali ele sentiu o pavor lá no Getsemane quando conversou com o pai e depois no partir do pão naquela mesa com os discípulos ele deu graças ao pai por aquele momento por aquela hora ele não estava olhando para aquilo que ele iria enfrentar mas ele estava desfrutando ali daquela doce comunhão com os discípulos seus futuros irmãos que depois lá em João 20 ele chama eu subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus ele diz para Maria Madalena vai e diz aos meus irmãos agora Jesus poderia chamá-los de irmãos porque ele é o filho não unigênito mais mas agora o primogênito dentro dos mortos queridos que lindo é isso aqui então queridos por tudo que Cristo passou nós não podemos ter tristeza essa mesa essa mesa irmãos e a mesa é uma bênção 1 Coríntios capítulo 10 vamos bem rapidinho lá 1 Coríntios 10 versículo 16 e 17 essa é uma mesa de bênção 1 Coríntios 10 16 e 17 a palavra de Deus ela diz assim presta atenção porventura o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão irmãos você entende isso irmãos ô cabecinha oca cabeça dura você entende isso aqui irmãos peça ao Senhor que revele isso no seu coração porque o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo que mais o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo olha agora o 17 que lindo porque nós embora muitos somos unicamente um pão um só corpo porque todos participamos do único pão irmãos e se nós não participamos da mesa do Senhor nós porque o que está em contraste aqui é a mesa dos demônios vocês sabiam que todas as vezes no dia da reunião da igreja quando tem a mesa do Senhor quando nós não participamos da mesa do Senhor nós estamos participando da mesa dos demônios deixa eu mostrar na palavra olha o versículo 21 diz assim a palavra diz assim não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios está vendo aqui hoje eu participo da mesa amanhã amanhã eu estou participando da festa do milho da festa da batata da festa do cachorro quente da festa história irmãos até o nosso lazer em muito dos nossos lazeres se não for da vontade do Pai é profanação é sabe o que a gente vive assim largado desleixado a palavra fala que maldita aquilo que fizeram a obra relaxadamente a palavra obra do Senhor significa é crer naquele que ele enviou está unido a Cristo irmãos nós estamos unidos a Cristo ah mas quer dizer que então é por isso que eu não quero ser um filho de Deus porque tem uma série de restrições restrição nenhuma é você e o Pai ele fala assim por que existem tantos crentes quebrados aí porque não honram o Senhor ele disse aqueles que me honram eu vou honrá-los mas quem não me honra eu não vou honrar ninguém que não me honra conhece o evangelho conhece creu que morreu recitou morreu mas não honra o Senhor porque no dia da reunião da igreja tem outras coisas mais interessantes para fazer né isso não é honrar o Senhor ele morreu pela igreja ele ama a igreja nós não podemos deixá-la de amar menos ou irmãos então para quem que nós estamos vivendo irmãos é para nós mesmos para os nossos deleites para as nossas felicidades Cristo não morreu na cruz para fazer você feliz nem infeliz morreu na cruz para fazer de você um filho um santo e uma santa agora escolha ele coloca a morte e a vida ele ainda fala assim escolhe pois a vida porque vocês vão querer morrer ah irmãos eu sei que hoje no inferno tem olha o lugar que se ora mais na face da terra é no inferno eu já procurei saber fiz pesquisa onde que é o lugar que se ora mais pensei que fosse em Toronto pensei que fosse lá em Santa Catarina lá em Camboriú pensei que fosse os irmãos de Sol Lourenço pensei que fosse aqui o lugar que se ora mais irmãos é no inferno lembra daquele rico que morreu lá em Lucas 16 ele estava lá orando clamando pai Abraão manda Lázaro que more o maior lugar de oração do mundo é no inferno onde aqueles que não levaram o senhor em conta morreram foram para a sepultura e estão lá no inferno orando ali é o lugar de oração no inferno aqueles que nunca nasceram de novo aqueles que não levaram o senhor a sério estão brincando com esse evangelho da graça que o senhor tenha misericórdia irmãos de nós e abra os nossos olhos porque irmãos isso não é brincadeira é muito sério a obra da cruz foi perfeita muitos vêem como um fato histórico lá do passado misericórdia tem que ser tão vivo para nós para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ah irmãos que o senhor encontra em nós caminhos para se manifestar para se expressar depois desses estudos da ceia nós vamos ministrar alguns estudos pela manhã aqui estudo de maturidade para nós experimentarmos a presença de Deus constantemente é possível é possível porque a Bíblia diz e Deus não mente ainda que todos se levantam contra a Bíblia eu vou ficar com a Bíblia crendo e morrendo se for necessário mas não podemos tirar o foco da palavra de Deus vamos continuar aqui amados então Jesus o que aconteceu aqui ele sentiu o gozo até mesmo nas pisaduras e no sofrimento de seu corpo e no derramamento de seu sangue gozo esse que está muito além do alcance da compreensão e do sentimento humano e se ele pôde alegrar-se em espírito e dar graças ao partir daquele pão que deveria ser para todas as gerações futuras dos fiéis o memorial do seu corpo oferecido não deveríamos nós regozijarmos com isso nós que estamos firmados nos benditos resultados de toda a sua obra e paixão irmãos o resultado da obra da cruz é eu e você eu e você irmãos sim isso nos faz regozijar em meio aos sofrimentos ah você vai dizer para mim mas você está ficando louco como é que você pode ter alegria no meio do sofrimento pode ter sim se Cristo é a sua vida irmãos ele é o todo poderoso que habita em nós ele é a nossa alegria sofrimento é uma coisa alegria é outra coisa é ele e alegria claro que nós estamos ainda num corpo de carne fraco e falho vamos nos entristecer mas queridos o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã e se Cristo é a nossa vida se ele está sendo formado em nós irmãos nós permanecendo na videira essa alegria não vai ser extinta de nós olha aqui 2 Coríntios 7 versículo 4 muito grande é a minha franqueza para convosco e muito me glorie por vossa causa sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda nossa tribulação irmãos transbordante de júbilo em toda nossa tribulação transbordante de júbilo em toda nossa tribulação Paulo irmãos quando ele estava preso aqui em Filipos ele escreveu uma coisa assim Filipenses 4 4 alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos irmãos a única maneira de Paulo ter vencido as investidas de Satanás na sua mente ali no cárcere foi alegrar no Senhor porque irmãos o inimigo ele não ele não cessa os seus ataques mas Paulo tinha alguém para se alegrar Paulo tinha alguém para se regozijar e ele escreveu pelo Espírito alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos 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 Filipenses vamos lá vamos ver esse texto aqui irmãos Filipenses 1 28 olha que preciosidade ah irmãos precisamos compreender uma coisa aqui fundamental na nossa vida no nosso coração Filipenses 1 28 a palavra de Deus ela diz assim olha e que em nada estáis intimidados pelos adversários Paulo irmãos tinha muitos adversários ele estava preso nada estáis intimidados pelos adversários olha o diabo vai deixa não fica intimidado com isso olha deixa pode não fica intimidado irmãos porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo em nada irmãos o que é nada é nada é nada porque irmãos tem que saber quem que habita em você Cristo em nada estáis intimidados pelos adversários quem são seus adversários irmãos então não se intimidem por eles o que mais pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação e isto da parte de quem de Deus olha o 29 porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo não somente de crer nele está vendo não só de crer mas de padecer também porque se você é igreja se você é um corpo de Cristo você vai sofrer nesse mundo sim mas irmãos ninguém pode roubar essa alegria olha a oliveira este ano não produziu a videira não produziu o gado foram todos é dissipado acabado mas Abacuque 3.18 fala assim mas eu todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação então irmãos a nossa alegria é uma coisa as circunstâncias são outras Deus está no controle de todas as coisas não temas as coisas que tem de padecer porque ele disse que estaria conosco não um dia mas todos os dias até a consumação dos séculos foi o Senhor quem disse agora eu creio você precisa de crer nós temos que crer neste fato vamos continuar aqui o vinho é o memorial de uma vida derramada pelo pecado o pão o memorial de um corpo oferecido pelo pecado mas não estamos reunidos em torno de uma vida que foi entregue nem de um corpo oferecido mas em torno de um Cristo vivo que não morre mais e cujo corpo não pode ser oferecido outra vez nem o seu sangue ser derramado de novo a obra da cruz foi de uma vez por todas e aqui nós temos tantos textos eu separei uma aqui Romano 6,10 a palavra de Deus ela diz assim pois quanta ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado mas quanta viver vive para Deus claro que esse Romano 6 é um evangelho tão maravilhoso agora eu queria que você lesse a Bíblia assim pensando e analisando pois quanta ter morrido Jesus agora lembre-se que você estava nele você estava em Cristo pois quanta ter morrido de uma vez para sempre morreu para onde para o pecado queridos Jesus morreu para o pecado para sempre você estava em Cristo você morreu para sempre para o pecado mas quanto a viver vive para Deus mas quanto a viver irmãos nós vivemos para nós mesmos vivemos para Deus lembra irmãos que 2 Coríntios 5,21 fala assim aquele que não conheceu o pecado Deus Jesus aquele que não conheceu o pecado Jesus Deus o fez pecado por nós para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus então irmãos essa mesa do Senhor ela nos faz lembrar que eu e você escute com bastante cuidado eu e você nós somos o pecado de Cristo e ele em nós é libertação do nosso pecado e eu e você é o pecado dele Deus o fez pecado por nós para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus você é o pecado de Cristo foi você e eu que levamos Cristo para a cruz mas ele destruiu o pecado e deu a sua vida a vida eterna aquele que tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida então essa mesa irmãos foi para uma finalidade 1 Pedro 3 18 a palavra fala assim é o justo morrendo pelos injustos para nos conduzir a Deus isso que a mesa fala tão linda então graças ao Senhor que ele morreu de uma vez para sempre para o pecado mas quanto a viver vive para Deus esse vive para Deus é uma vida de ressurreição que eles cantaram aqui juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo isso é viver para Deus há muitos que pensam estar acrescentando honra a mesa do Senhor quando se aproximam dela com as suas almas curvadas até o pó sob um sentimento do peso insuportável dos seus pecados tal pensamento só pode provir do legalismo do coração humano essa fonte sempre fértil de pensamentos que são ao mesmo tempo desonrosos para Deus desonrosos para a cruz de Cristo injuriosos para o Espírito Santo e completamente perturbadores da nossa paz temos uma pessoa que é a nossa paz e ele nos dá uma paz perfeita irmãos tem pessoas que falam assim eu já vi muitos aqui ou não vou tomar senhores porque eu não estou me sentindo muito bem queridos não é sentimento deixa de ser idiota é pela fé você foi aceito então não dependa do teu sentimento para participar da mesa a palavra fala assim examine-se pois o homem a si mesmo e não coma do pão como é que está escrito lá em 1 Coríntios examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma não é para ficar ai eu não sou digno você não é digno mas digno não é o Cordeiro e ele lhe fez eu e você idôneos para participar quando participamos dessa mesa queridos é com o coração compungido nós não merecimos mas essa mesa me faz eu esquecer de que meus pecados foram perdoados e eu sou livre sou liberto para poder celebrar dessa festa lembra quando Deus diz para Moisés vai lá fala para faraó tira o meu povo do Egito para que irmãos êxodo 5.1 para que me celebre uma festa no deserto uma festa neste mundo é o reino celestial fazendo festa neste reino mundano carnal dominado pelo demônio pelo diabo podemos celebrar aqui sim a vida de Cristo quando nós participamos dessa mesa irmãos essa mesa é cheia de significado então vamos ler aqui João 14 verso 27 deixo-vos a paz a minha paz vos dou não lavou-la dou como a dá o mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize queridos quando vamos participar da mesa do Senhor nós temos que lembrar do efeito da morte de Cristo na cruz não é com carinho assim ai não vou porque ai meu Deus puxa vida hoje eu eu gritei com meu marido com a minha esposa ai eu bati no meu filho queridos para com isso não mistura teu sentimento com aquilo que Cristo fez abra em Isaías capítulo 32 deixa eu ajudar os irmãos com um texto aqui muito interessante porque essa mesa irmãos para a gente esquecer de tudo aquilo que nós éramos antes é Isaías 32 versículo 15 em diante irmãos lembra da mesa do Senhor porque fala exatamente disso diz assim a palavra olha que interessante irmãos Isaías 32 partir do verso 15 até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto então este mundo é deserto está bom irmãos então o deserto se tornará em pomar porque a obra da cruz faz isso conosco mesmo nós vivimos uma vida árida medíocre seca mas quando o Espírito vem para dentro de nós irmãos o que está acontecendo aqui o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque porque é um crescimento é um avanço para a maturidade está vendo aqui os estágios da vida cristã exatamente isso olha só 16 o juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar e essa justiça é Cristo nós temos a justiça que é Cristo agora olha o 17 irmão o efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para hoje para sempre para sempre para sempre irmão então não deixe de participar dessa mesa por qualquer mesquinharia não seja mesquinho participe da mesa com alegria estimula os irmãos a participar dessa mesa está certo irmãos porque essa mesa e olha só o versículo 18 e o que mais o meu povo o meu povo habitará em moradas de paz em moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos ah irmãos você acha que você merecia isso? você acha que eu merecia isso também irmãos? isso fala da mesa do Senhor para nós adentrarmos e participarmos dessas realidades infindáveis se eu pudesse virar uma fumacinha e entrar no coração de vocês e poder mostrar isso que estou sentindo aqui agora mas não posso tem só a pregação então deixe-vos a paz a minha paz vos dou não vou dar como o mundo a dar não se turbe o vosso coração irmão você não tem que temer nada nós somos o que de Cristo? a noiva do cordeiro somos ou não somos? a noiva dele a igreja dele queridos o noivado já foi feito agora falta o casamento mas o casamento vai se realizar abra lá em João 14 vamos ver alguns versículos anteriores a esse versículo 27 aqui 14 a partir do verso 1 porque Pedro aqui ele está tão triste porque Jesus ia para a cruz e ele iria negar o Senhor três vezes aí Jesus vira-se para Pedro João 14 1 e diz o seguinte olha aqui também diz para nós não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai então nós somos noivos ele foi para lá preparar lugar para nós para sua noiva na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar agora olha o versículo 3 e quando eu for e vos preparar lugar oh irmãos que palavrinha maravilhosa aí né que palavrinha linda voltarei voltarei e vos recebereis para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também está vendo irmãos e naquele dia sabe o que vai acontecer lá nós vamos supor que houve o arrebatamento agora vamos para a glória o que vai estar nos esperando ali na glória abra sua bíblia em lucas 12 lucas 12 vamos ver o que vai ter ali na glória vai ter aquela mesa nos esperando versículo 37 lucas 12 verso 37 olha o que vai ter ali naquela mesa naquela glória diz assim a palavra 12 37 bem-aventurados aqueles servos a quem o senhor quando vier os encontre vigilantes em verdade vos afirmo que ele Jesus há de singir-se dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá irmãos na glória o senhor vai te servir naquela grande mesa ah irmãos nós não podemos ser indiferentes a essa mesa o que nós queremos irmãos onde é que você está onde é que está o teu coração graças ao senhor se alguém está em cristo é uma nova criatura as coisas velas já passaram e isso que tudo se fez novo mas vamos concluir dizendo o seguinte que há muitas heresias naquilo que concerne a mesa do senhor aqueles que participam da mesa são os aprovados por Deus em Cristo os aprovados permanecem em contraste com os heresias ou aqueles que faziam sua própria vontade ora o significado da palavra heresia não é meramente aquele que professa falsas doutrinas se bem que alguém possa ser heresia por fazê-lo mas trata-se de uma pessoa que persiste em fazer a sua própria vontade irmãos heresia não é aquele que professa a falsa doutrina não mas aquele que faz a sua própria vontade não, hoje eu não vou participar da mesa vou ficar em casa você é um heresia isso é o significado da palavra aqui e é bom que existe no meio do povo de Deus heresia sabe por quê? para a gente saber quem é do senhor e quem não é dele deixa eu terminar aqui o apóstolo sabia que importava haver heresias em Corinto vendo que ali havia vendo que havia ali seitas aqueles que estavam fazendo sua própria vontade agia em agiam em oposição a vontade de Deus e assim causavam divisão pois a vontade de Deus tinha a ver com todo o corpo aqueles que estavam agindo hereticamente estavam desprezando a igreja de Deus as heresias as heresias sempre vai haver e neste caso elas são fundamentais por quê? a resposta encontramos em 1 Coríntios 11,19 que diz assim e até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós a palavra aqui sincero significa no grego no original aprovados então Paulo fala assim pelo Espírito é até importante é até fundamental que haja heresia no meio de vocês para que os que são aprovados se manifestem está vendo irmãos? porque no nosso meio existem pessoas heresias sim senhor porque está escrito a vir em Corito a vir no nosso meio também agora se você é um heresia põe a tua barba de molho ainda há tempo de você voltar para o senhor fala senhor tem misericórdia me mostre quem eu sou eu quero me ver como tu me vês pai nós te damos graças pai pela mesa que o senhor preparou para nós e que nós sejamos despertados e liderados pelo teu espírito para sairmos de uma vida superficial sintética de uma vida espiritual marasmenta para que pelo teu espírito sejamos levados a desfrutar das realidades espirituais que Cristo conquistou para nós na cruz do calvário oh pai estende a tua mão sobre a tua igreja e revela Cristo e forma Cristo pai se o senhor não nos conquistar com teu amor nós vamos viver uma vida de heresias pai nós não queremos ser heresias nós queremos oh pai que o senhor nos acolha cada dia mais obrigado pela paciência que o senhor tem conosco pai revela teu filho tira as vendas dos nossos olhos pai pai socorre aqueles que estão perecendo que são teu povo desperta-os aviva-os vivifica-os para que eles possam avocar o teu nome em nome do senhor Jesus nós oramos amém pêl tira-os viva-os a empresa quem não quer ано viva-os viva-os Obrigado.